O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e o diretor de inteligência, Alain da Mota Rebelo, foram dispensados pelo governo federal nesta terça-feira. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União. As dispensas ocorreram uma semana após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, que foi asfixiado dentro de uma viatura durante uma abordagem policial. A PRF nega que as dispensas dos diretores tenham relação com a morte do homem. Segundo a corporação, ambos foram nomeados para serem oficiais de ligação da PRF no Colégio Interamericano de Defesa, nos Estados Unidos. A corporação informou ainda que Coelho e Rebelo haviam solicitado as dispensas há cerca de 10 dias, e elas só foram efetivadas agora por conta da burocracia. Legenda Adriana Zanotto